Música Nada de arrancar um pedaço do osso ou até mesmo da coluna. Para ser um doador de medula óssea não tem mistério. Primeiro você retira uma amostra de sangue para identificar qual é o seu tipo de medula e ser incluso no REDOME, o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. E de acordo com a assistente social do setor de captação do Hemosca de Florianópolis, só vai haver transplante caso em algum dia seja encontrado um paciente compatível com a sua medula. Mas nesse caso você não vai pôr seus ossos em risco. A medula óssea, de uma forma bem simples, a gente pode dizer que é o tutano do osso. É ela que é responsável pela fabricação do sangue e está dentro de todos os ossos. Segundo a assistente, pode levar anos até que surja um paciente de doenças como anemia ou leucemia que afetam a produção de sangue pela medula compatível com você. Vamos que realmente ela seja compatível, aí vamos ver como é que está a saúde desse doador. Quando ele se cadastrou ele era saudável e depois de alguns anos continua tudo bem, está apto a fazer a doação. Se estiver tudo bem, aí sim ele vai fazer essa doação. Com uma agulha, se tira a medula que está lá dentro do osso. Santa Catarina possui cerca de 100 mil pessoas inscritas no redome. E a probabilidade de se encontrar um doador compatível de medula óssea é de 1 para 100 mil. Só que de acordo com o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, mais de 8.500 pessoas vão sofrer de leucemia apenas em 2012. Ou seja, apenas um doador compatível para todas essas pessoas está aqui no Estado. Por isso, a assistente lembra, é importante que todos os cadastrados no redome mantenham seus dados atualizados.